Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Ao vivo, na loft E social das novinhas que ficam louco e olissadas Eu já convoquei meu bonde e hoje não passa nada Eu falo pra tu, meu papo é reto Hoje eu tomo bala pra ver todas as pegas É lombra que se fala, é social que se fala, é E senta, senta, dá uma rebolada É lombra que se fala, é social que se fala, é Senta, senta, dá uma rebolada É lombra que se fala, é social que se fala, é Senta, senta, dá uma rebolada É lombra que se fala, é, social que se fala, é Senta, senta, dá uma rébola E social das novinhas que ficam louco e olissadas Eu já convoquei meu bonde e hoje não passa nada Eu falo pra tu, meu papo é reto, hoje eu tomo bala pra ver quantas pega Eu falo pra tu, meu papo é reto, hoje eu tomo bala pra ver quantas pega É lombra que se fala, é, social que se fala, é Senta, senta, dá uma rébola É lombra que se fala, é, social que se fala, é Senta, senta, dá uma rébola É lombra que se fala, é, social que se fala, é Senta, senta, dá uma rébola É lombra que se fala, é, social que se fala, é Senta, senta, dá uma rebola Raimundo, Raimundo O parceiro Lucas Albers Vai na costa Vai todo trouxo